De acordo com a Lei nº 8.112, 90, poderão ser instituídos, no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário, os seguintes incentivos funcionais. Gratificação pecuniária pela prestação de serviço eleitoral relevante. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 237. Poderão ser instituídos, no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário, os seguintes incentivos funcionais, além daqueles já previstos nos respectivos planos de carreira. I. Prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a redução dos custos operacionais. II. Concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecoração e elogio.